Dezenas de pescadores artesanais retiraram hoxa e suas embarcações do mar face à ameaça da tempestade tropical xalane, mas muitos não sabem como vão sustentar as suas famílias sem o pescado. A maioria pescadores, só a maioria só levaram canões aí e penduraram, só a questão de socorro. Este pescador já enfrentou três ciclones na costa moçambicana e desta vez retirou mais cedo do mar a sua embarcação, devido à experiência do último ciclone. Sofriu daquela vez e tal, sempre todas as pessoas ficam com medo, seja que é pouco, seja grande, mas sempre tem que ter medo. A ventana está a ver e é duro, é muito grande, por isso que nós estamos a recolher nossas coisas. Nós estivemos lá no sofá, estamos a recolher nossas coisas para aqui. Eu senti o socorro de tropicalidade. Por enquanto, a tempestade tropical xalane, que entrou para o canal de Moçambique na segunda-feira de 28, continuou a moderar, mas pode evoluir para a categoria de sefera, quando a quarta-feira se abater em pleno sobre a costa moçambicana. A cidade da Beira tem se preparado para o pior e as autoridades apelaram à população a aprovisionar água e alimentos, além de recorrer a sacos com arreia para assegurar perto de casas. Depois de 20 anos acabaram, temos de entrar mais. Tchau. 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 Tchau.